É o cara em cima do barro em Clássio Por que eu vim atrás do Clássio 3? Você tinha o Clássio 3 já? Meu... Nem pra mim... Ah, tava bugado... Tá bugado... Nossa, eu vi isso aí, eu tive que entrar aqui pra falar, velho Pelo amor de Deus Pacers deve ter pego uns draft bons pra poder fazer isso aí, né? E aí Falou, bando de gay Falou, Andrés Vou sair um pouco mais cedo, já tô precisando dormir mais, ó É, nem me fale, cara Tá precisando dar mais o bumbum, esse sim Tá tudo bagunçado Falou, Ther Nem me fale, cara Nossa, aqueles 9 dias que eu fiquei imprudente lá, cara Meu Deus, cara Fiquei entupido de remédio pra aguentar lá Que pariu, cara Desce Lá, cada dia vale por 3 Calma, ó Ó o cara aqui Lá Aqui, ó Peguei outro O que foi o bumbum, então? Lá em cima Lá em cima Lá em cima, ó Tomou o HS Mais uma, cai Não vaiuk Outro Porque Não vaiupres TIDENT Deu